Galerinha da Voz, tudo bem? Prazer, sou o radialista de Jerex Carioca. Eu tô aqui na minha casa em Itanhaém, no litoral de São Paulo, e eu tenho um home studio em casa em São Paulo, também na Zona Sul. Então, devido aí aos clientes que pedem gravações, eu tenho que me virar. Então, eu não posso deixar de trabalhar. Aqui tá aqui, ó. Um exemplo pra vocês aqui. Trouxe aqui o kit completo, na caixinha. Tá mó bagunça aqui, porque eu tava dormindo. Trouxe esse microfone também. Esse microfone é muito bom. Tá o Audio Tech. Tá aí, ó. Pra viagem também é muito bom. Esse, esse, que é o TAT2020. Aqui, pra quem já conhece, né? Esse AT2020 Audio Tech. É uma, tem uma qualidade, dá uma qualidade muito boa, né? É, eu tenho um programa aqui no, no, no meu notebook, que é o, um notch baratinho, que é da Casa Bahia, há muito tempo atrás. Dá uma ação de Ford aqui, original. Aí você fala assim, vai tirar o acústico desse, desse sistema, desse quarto aqui, que não tem nada. Aí eu venho aqui, repara a bagunça não. Pega um colchão aqui, se não tiver colchão, a gente pode usar o travesseiro, né? Então, aqui é assim, eu tô sozinho, gravando o celular e mostrando pra vocês aí. Aqui a gente coloca do lado de cá. Tá vendo aqui, ó? Dá um jeitinho aqui, deixa mais inclinadinho. Tá vendo aqui? Pra pegar o acústico do microfone. Entendeu? Então, aqui, ó. Vou trazer o microfone mais pra cá, né? Praticamente. Trago o microfone mais pra cá, nessa área de cá. Pra tentar pegar o acústico do microfone. Aqui eu vou ter uma base, mais ou menos. Vou ligar ele aqui na minha plaquinha. Essa placa aí, ó. Ox truck, muito boa. Já tá batendo lá. Tá vendo? Oi, atenção. Prepare-se. Tem um ventilador velho aqui atrás ligado, que eu vou ter que desligar ele. E vambora fazer a gravação aí. Pra mais um cliente aí. Pediu umas vinhetas pra porta de loja e carro de som. Depois eu mostro o resultado no final do vídeo aí. Fui. Tchau. Ei! Ei! É você, mulheres! Isso mesmo! Atenção, você, mulheres! O Salão de Beleza Camarim Make Hair traz promoções pra você imperdível. Venha se sentir bem num salão de qualidade. Bom atendimento e uma equipe qualificada pra te atender. Salão de Beleza Camarim Make Hair Agora pertinho de você. Avenida Thomas Edson, 184 Barra Funda Pertinho de você. Não esqueça, siga o nosso Instagram Arroba Camarim Underline Make Underline High Não perca! Eu disse Camarim Make Hair Pertinho de você. Eu disse Camarim Make Tame